O que o Corinthians vai fazer, vai aprontar pra cima do Flamengo no jogo do dia 20 aqui em São Paulo, no Itaquerão, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo tem que ficar pra disso, tem que ficar sabendo urgente, mas porque os caras vão vir, vão vir pra jogar baixo, e o que eu vou trazer aqui pra vocês é inacreditável, olha só o que foi revelado ao vivo no programa lá da Rádio Energia 97, o Estádio 97, pelos corintianos, é inacreditável, cara, é surreal, olha só o que eles estão planejando em fazer contra o Flamengo pra tentar eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Vou trazer pra vocês esse corte, então já fica aqui comigo do início ao fim, porque isso é gravíssimo, meu irmão, é gravíssimo, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral, e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora, é lá da Rádio Energia 97 FM, lá o Estádio 97, e olha só, meus amigos, os caras estavam debatendo ali, o Corinthians que vai cair pra Série B, não tem essa, não tem essa, vai cair, isso é certo, vão jogar a Série B, vão jogar a Série B em 2025. E simplesmente, olha só, o que a Lele, e principalmente o corintiano Mano, falou sobre a atitude que o Corinthians vai tomar, tem que tomar, contra o Flamengo, pro jogo aqui de São Paulo, o segundo jogo, o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. É assustador, vamos acompanhar. E aí, curica vai cair, curica vai cair, curica vai cair, vai! Ei, você aí, curica vai cair, curica vai cair! Vai, Quintino, vamos! E aquela outra? Aquela outra, Dono! Só dependemos da gente, tá, Camargo? A gente tá vendo, a gente tá vendo! Esse aqui é o problema! Essa é a dificuldade, né, mano? Que fase, hein, mano? Até quando joga bem, mano, putz grilha, hein, velho? Então, vou falar pra vocês complementarem aí, mano, só pra vocês complementarem aí, vou falar as palavras do Ramon Dias, que se diz frustrado, né? Qual o sotaque, Mota? Como que é? Estão frustrado, né? Não é português, não é português, é argentino, mula! Meu Deus, Mota! Eu achei que ele era português, mas ele deu! Mas ele acredita o seguinte, que o Corinthians vai sair dessa, vai ser uma situação difícil, né? É difícil, ele em nenhum momento, inclusive na entrevista de coletivo, ele deixou bem claro que em nenhum momento falou que seria fácil, que vai ser bem difícil, mas, né? Que, por exemplo, ele acha que o Corinthians foi superior ao Inter, né, no jogo. Isso foi mesmo! Né? E que o Corinthians vai sair dessa, né? E que o Corinthians vai lutar até o final. Mas ficou aquele clima assim, né, mano? É um empate com gosto de derrota, não tem como dizer o contrário. Mas nessa partida... Os jogadores ficaram bem deprê, né, mano, no final da partida. Mas, ô Mota, é complicado porque, cara, esse foi o jogo que eu fiquei mais triste no ano. Porque tem jogo que você fica puto, porque você jogou mal. Por exemplo, o Corinthians, quando pegou o Flamengo lá no Rio de Janeiro, ele viu o Flamengo jogar. Ele começou a tentar fazer alguma coisa no segundo tempo. O Corinthians, quando pegou o São Paulo, jogando em Brasília, o Corinthians jogou mal. Ele chamou o São Paulo pra cima, até o momento que o Fagner fez o pênalti e foi expulso. Mas o Corinthians, ele não fez por merecer a vitória naquele jogo. Então, você fica puto com uma derrota como essa. E aí, você xinga o time inteiro. Por mais que tenha sofrido um empate no sábado, mas não é motivo pra sair xingando todo mundo. Aí é mais uma fatalidade e, de fato, azar. Porque, por exemplo, o Gustavo Henrique, Motinha, a bola bateu nele nos dois gols, cara. A bola desviou nele e matou o Hugo. Se a bola não desvia nele, o Hugo faria a defesa nos dois lances. Tanto no primeiro gol que o Corinthians sofreu, quanto no segundo gol também. E, diante do que o Corinthians apresentou, o único momento de crítica que eu faço do time foi quando abriu o placar ali com dois minutos, Quintino. E aí, cara, eu não sei o que acontece com o Corinthians, porque o Corinthians tem um apagão, cara. O Corinthians teve um apagão com dois minutos e até tomar um empate com 17 ou 18 minutos. Só deu o Inter. Só deu o Inter. O Cacá salvando bola em cima da linha. O Inter fazendo o que bem queria. Enfim. Mas tomou o gol. Cara, o bom nesse sentido é que o Corinthians, ele não se abateu. Ele continuou propondo o jogo. Teve uma chance clara com o Memphis ali, que ele acabou meio que se atrapalhando com o Yuri Alberto. E ele acabou batendo de vôleio dentro da pequena área, mandando a bola por cima. Teve o lance do Yuri Alberto, que ele saiu cara a cara ali e também finalizou na trave. E quando veio o segundo tempo, cara, mas foi um espanco no Inter. E não é um Inter que tá mal no Campeonato Brasileiro. Não. Eu não me engano. O primeiro é com o gato. O Inter, o Inter, eu não sei se tem outro time no Campeonato Brasileiro, que vem de oito jogos sem perder nove agora, com esse empate com o Corinthians. O time do Inter é bom. É bom. Não, mas o time, em determinado momento, começou mal. Começou mal, mas eu tô falando em termos de ascensão no Campeonato agora. O Inter, ele tá nove jogos sem perder. Se eu não me engano, seis vitórias. Isso aí. Nesses nove jogos, aí são seis vitórias e três empates. E o Corinthians, ele moeu o Inter no segundo tempo. É que o grande problema, cara, vamos lá, por partes. O primeiro grande problema. Não conseguiu aproveitar e transformar em gols as chances que criou. O tal do Rocher lá fez uns milagres, inclusive num chute do garro de dentro da área, quando o Corinthians poderia ter ampliado a vantagem, quando já tava dois a um. O Corinthians poderia ter feito o terceiro e o quarto e não fez. Aí o que acontece? O time cansou. Quando o time cansa, aí o Ramon Dias resolve mexer e ele tenta fortalecer o sistema defensivo. Eu vi uma série de jogadores aí, jogadores não, torcedores, criticando e colocando a culpa no Ramon Dias. Ah, mas ele colocou o Félix Torres. Ah, mas ele colocou o Ranieri. Por mais que são jogadores que hoje não estão vivendo um bom momento, a torcida do Corinthians não confia em nenhum dos dois, mas ele viu um time do Corinthians que jogou muito no segundo tempo, produziu e cansou. Então ele precisava, naturalmente, fazer uma substituição, porque ele viu o Inter começar a ganhar o meio campo. E falou, opa, deixa eu tentar blindar pelo menos o sistema defensivo e segurar o empate lá atrás. Ele tentou fazer isso, Vieira. Deu certo? Não deu. Mas pra mim, cara, de verdade, o Ramon Dias não é o principal culpado. Eu acho que o principal culpado, Lele, foram os jogadores dentro de campo, e eu vou falar o porquê. Nada contra a entrega, o Corinthians jogou muito, e se continuar jogando esse futebol que demonstrou, não cai. Principalmente nos dois próximos jogos, Atlético Paranaense e Puiabá. O Corinthians tem a obrigação de vencer os dois próximos jogos. Mas pra mim, Lele, pautou pro Corinthians na noite desse sábado o que sobrou contra o Flamengo. O Corinthians precisava fazer catimba. O Corinthians precisava ali, vamos lá, Gandula furar a bola e jogar dentro de campo, Gandula sumir com bola, goleiro cair, pedir atendimento e arrumar uma briga no final do jogo. Faltou malandragem pro time do Corinthians. Feio é o cacete. Feio é tomar um empate em casa num jogo que o Corinthians poderia ter dormido fora do Z4. Então, pra mim, Lele, contra o Flamengo teve tudo isso. O Gandula jogando bola murcha dentro de campo, Gandula sumindo na hora do jogo, o goleiro pedindo atendimento médico e no final do jogo teve briga. Então, nesse ponto, cara, faltou pro Corinthians, Domênico Gato, furar a bola, acabar o jogo. Era isso que precisava ter feito. Feio é cair pra Série B. Feio é cair pra Série B. Mas, enfim, Lele, eu acho que os dois próximos jogos, se o Corinthians não ganhar em casa do Atlético Paranaense, pode beijar a viúva. Porque o Atlético Paranaense tem dois jogos a menos que o Corinthians e hoje tem dois pontos a mais. Então, o Corinthians é obrigado a vencer o Atlético Paranaense de qualquer maneira. Não dá pra empatar esse jogo. O empate é o descenso do Corinthians. Precisa ganhar, Lele. O que você acha a respeito do jogo e dos próximos confrontos do Corinthians? Tá cheio de confronto direto aí também. Então, mano, vamos lá. Eu discordo de você nessa parte do Ramon Dias. Pra mim, ele foi assim... Claro que os jogadores, a gente tem que responsabilizar quem tá em campo, eu também faço isso, concordo com a segunda parte aí do que você falou. Mas, na primeira, eu responsabilizo, sim, o Ramon Dias pelas trocas que ele fez ali no final, chamando o Internacional pra cima, cara. Porque, assim, não era um momento que o Internacional tava bem, tava pressionando, tava não sei o quê. Não, o Corinthians tava bem. O Corinthians tava ganhando de dois a um e tava bem. Tava conseguindo manter a bola ali e tal. E aí, ele falou que porque o Martínez teve câimbra, não sei o quê, por isso que ele tirou, colocou o Raniel e colocou mais um zagueiro, o Félix Torres. Raniel e Félix Torres, hoje, são os jogadores em pior fase do Corinthians. O Félix Torres, no jogo passado, me deu ânsia, me deu coceira, me deu alergia de tão mal que ele foi. E o Raniel, então, tá numa decadência que, pelo amor de Deus. E o técnico sabe disso. Porque se a gente, que é torcedor, sabe que a gente tá assistindo jogos, o técnico também sabe. Ele vê que os caras tão mal. E aí, ele ali, ganhando de dois a um, um resultado que é mínimo. Que ele não podia sentar, né, no resultado, porque qualquer M que acontecesse, era um empate que seria trágico. E aí, ele coloca, ele esfria o Corinthians, que tava bem no jogo naquele momento, e coloca dois caras que tão mal, que praticamente vão ser dois caras a menos ali, né? E aí, chama o Internacional pra cima. Pra mim, foi o que ele fez ali, quando ele coloca Raniel e Félix Torres. Pra mim, na hora que ele chamou os dois, mas eu e o Depalha... Mas quando ele modificou o time, Lelê, você não acha que o Corinthians já tinha cansado? Não, assim, mano, tinha diminuído a intensidade do segundo tempo, que foi muito bom, né? Mas o Corinthians ainda mantinha a posse de bola, o Corinthians ainda tava melhor que o Inter na partida. O Inter não tava pressionando, o Inter não tava vindo pra cima pra você ter que ficar com medo de se fechar e colocar, né, o Félix Torres. E ele mesmo, o Emiliano, fala isso na coletiva depois, que ele não tava tendo sufoco do Inter, que não sei o quê. Então, pra quê fazer isso? Então, assim, eu achei um erro absurdo isso aí que ele fez. Só que aí eu concordo com você na segunda parte, na questão de que faltou malandragem. Por exemplo, ah, o Martínez tava com câimbra? Pô, então cai no chão. Faz a boa e velha malandragem que todo mundo faz no futebol. Por que que o Corinthians não faz? Se todo mundo faz. Era só os acréscimos que faltavam ali, né? Então, assim, faltou a malandragem do time, dos caras também? Sim, mas acho que do Ramon principalmente, porque é ele que tem que orientar também os caras. E ele foi fazer umas trocas ali que, pra mim, não teve sentido nenhum. Na hora que ele chamou os dois juntos, Raniel e Félix Torres, os dois que tão horrorosos, eu já me deu uma coisa no coração. Eu falei, meu Deus. Mas, ô, Lele, o Quintino se divertindo, hein? O Quintino está se divertindo, hein? Eu já vi. Não, mas é que tá... Mas independente das trocas, Lele, imagina, por exemplo, tirou os dois ali e não colocou ninguém. Que o Corinthians estivesse com nove. Lele, se o Corinthians tivesse feito a catimba e o antijogo, independente de quem ele tivesse colocado em campo, era o que o Corinthians precisava. É nítido, Domênico, quando você faz um antijogo, por exemplo, o goleiro cai. O goleiro ficou dois minutos no chão, três minutos no chão, o árbitro, no máximo, ele vai dar um de acréscimo. Então, você mata o tempo. É nítido isso daí, gente. Então, eu repito aqui. Mesmo que ele não tivesse colocado Raniel e Félix Torres, Lele. Mesmo que tivesse continuado com nove em campo. Continua com nove. Vou tirar os que estão cansados e não vou pôr ninguém. Cara, cai no chão, sabe? Joga a bola murcha pra dentro do gramado. O Corinthians, ele foi extremamente amador. O Corinthians, ou Quintino, era aquele cara que ele tava ganhando a luta por pontos e ele continuou querendo ir pra trocação. Ele continuou querendo propor a luta. Cara, clincha o adversário, sabe? Meio que segura, faz o que fizer contra o Flamengo. O Flamengo, Lele, quando ele tentou incendiar o jogo no segundo tempo, porque mesmo com um time misto, o Flamengo tava com o Gerson, tava com o Luiz Araújo, tava com o Bruno Henrique, tava com o Pedro. Tinha de onde tirar. O Corinthians, ele foi malandro. Agora, nesse jogo contra o Inter, o Corinthians foi extremamente juvenil. Cara, um time desse, precisando do resultado, consegue o resultado, jogando bem, arena lotada, ia dormir fora do Z4, não pode ser mirim desse jeito, gente. Olha, eu tô vendo aí o Quintino se divertindo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pra você. O cara tá na Série B, tá se divertindo aonde? Você passou... Tô me divertindo que vocês vão cair. Você não tem zagueiro. Você não tem zagueiro, cara. E aí, Quintino? Ah, não, o André Ramalho pra você joga um quê? Só tem ele, pô. O André Ramalho é o melhor sujeito que tem. Só tem ele. Só assim, só assim, pro Corinthians, pro Corinthians tentar eliminar o Flamengo. E, inclusive, o próprio Marcos Braz falou sobre essa situação. Ele espera muito que nesse jogo da volta, a bola não venha voltar pro campo furada, não venha voltar pro campo murcha. Porque no jogo que o Flamengo perdeu aqui pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo. Os caras fizeram 2x1 e o jogo acabou. O jogo acabou. Teve briga, um monte de coisa. E olha o que o Mano tá propondo. E é assim que o Corinthians vai fazer. Porque eles não jogam futebol. Eles jogam sujo. Porque futebol o Corinthians não tem pra oferecer. Esse time do Corinthians não tem pra oferecer futebol. E o que eles querem? Arrumar confusão, catimba o que o Mano expôs aí. E o Flamengo tem que entrar atento. Os dirigentes do Flamengo. O Felipe Luiz, que é treinador do Flamengo. Os jogadores têm que saber que vai acontecer isso lá. Ou melhor, aqui em São Paulo. Vai acontecer isso. Então, o Flamengo tem... As oportunidades que o Flamengo tiver de matar essa partida, de fazer os gols e eliminar logo esses caras, tem que ir lá e aproveitar. E matar logo. E matar logo. Porque é esse tipo de jogo que eles vão apresentar contra o Flamengo. É esse tipo de jogo que esse time da Série B vai apresentar contra o nosso Flamengo no jogo da volta aqui em São Paulo da Copa do Brasil da semifinal. E os caras não têm vergonha de falar o que eles querem fazer, o que eles vão fazer. Eles não têm vergonha, irmão. É inacreditável. Eles não têm vergonha. Não, o Corinthians tem que fazer isso porque é assim. Cara, que maluquice. Que maluquice. O Marcos Braz sabe muito bem disso porque o Marcos Braz já expôs isso aí. Foi isso, se eu não me engano. Acho que foi depois do jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. O Marcos Braz falou sobre essa situação. Então, o Flamengo já está muito atento sobre isso, mas tem que ficar sempre ligado. Não pode bobear, porque senão esses caras vão fazer o que bem entender aqui em São Paulo, lá no estádio deles, para querer eliminar o Flamengo. Vão arrumar briga, vão furar a bola, vão fazer de tudo, irmão. Vão fazer de tudo. Então, o Flamengo não pode. Tiver as oportunidades de matar essa partida, mata. Faz os gols. Faz os gols e vamos eliminar esses caras aqui. Não tem essa. Vamos eliminar aqui. Então, já comenta aí embaixo. Deixe a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal. Ao meio da Fla. Então, é isso. Até a próxima. Saudações. Tchau.